Fala galera do canal, mais um dia de Airsoft, sejam bem-vindos a São Gonçalo aqui no Rio de Janeiro para mais uma operação organizada pelo Mendonça, nosso amigo Mendonça aqui na fábrica, cara e dá para jogar de DMR, dá para jogar de sniper, de assalte, dá para jogar de tudo quanto é categoria, muito bom o local, não deixa de se inscrever no canal, de dar o like, de compartilhar o vídeo que é muito importante para a gente e também dar uma olhada no comentário fixado dos apoiadores da Divisão 9, né? Dá moral a quem dá moral a gente também. E aí é o gameplay que vocês querem ver e é isso que eu trouxe para vocês, vamos nessa, vai começar agora. Você tem que pegar e entrar para cá, ô Fernando, sobe aquela escada e entra para cá. E aí 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 Toma Peguei ali Peguei um passando Peguei um passando Peguei um passando da direita pra esquerda Não, azul é nosso Toma Peguei outro Peguei outro Espera aí Debaixo 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 Isso Você já tomou posição Posição é tua Ouviu? Posição é tua Posição é tua Aí ó A segunda porta à esquerda A segunda porta à esquerda A última porta à esquerda Alexandre Ele pode ter saído pelo buraco Tem dois buracos ali Que levam pro lado de fora Ele pode ter saído Mas não pode vacilar não Não pode perder essa posição aí não Garrite, Garrite Aqui embaixo O que houve, cara? Joguei meu torrento Meu jeito todo pra fora Movimentando de jogo Ai, caralho Você machucou, velho? Não Então, dizem muito falso Porque a perna tá fraca, tá ligado? Boa 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 Eu não lembro, assim, eu não faço a bola. Toma, toma. Eu não lembro. Eu não lembro. E aí E aí E aí Eu não consigo achar ele, não. Agora eu tô vendo se vem alguém daí pra onde você tá olhando. Aqui na tua frente, ó. Não, na porta com a pilastra azul aqui, ó. Tua esquerda. Tua esquerda. Não, a tua esquerda. O que é a tua esquerda? A última porta é a tua esquerda. Aí. Aí, aí. Acho que dali não tem saída, não. Viu ele? Isso, isso aí. Toma. Pegou, não? Pegou? Saiu? Cara, eu dei um tiro nele antes, eu não sei se pegou. Levantou a arma, é ele mesmo, é ele mesmo. Olha a frente, olha a frente, olha a frente. Toma. Aí, morreu lá, ó. Morreu lá. Morreu. 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 Quer passar? Pode passar. Pode passar. Pode passar, pode passar. Pode passar. Acordo mais cedo, porque daqui a pouco é hora de jogo. Rodalte na beca, enche o magazine com o bebê de novo. Hoje é dia de caça, na mala a egg já tá carregada. Divisão 9 na casa, mas hoje entre amigos acaba em VAR. Mais um dia de airsoft, você sabe qual é a situação. Meu grupo tá camuflado, pairados no campo.